Comigo era só muvuca, com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado, meu do homem é ilimitado Só anda de carrão do Luan, o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou tá de frente com esse desgramado E ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, mandando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefiro meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefiro meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor